Viva! Três divórcios, nenhuma celulite, nenhuma pensão alimentícia Usa lentes de contato verde, cílios postiços, sorriso falso e dentadura E o que ela mais aprecia numa pessoa é sua autenticidade As %r-5 na sclutinha, solteiro Mescarina Mescarina já foi freira. Já foi rico, já foi computrista. Como é o que é o garoto do Fantástico? Az %r Ráirinha de Antib энерг, detesta a tradição e hoje trabalha no REPRNDESCO e é muito bem sucedida Conseguida, inclusive um graço muito pelo Sol Como gerente de sua agência Messalina Mescalina é uma garota muito dada Muito arrojada e que não é de esforço Pra conseguir o que deseja Messalina Mescalina